É imperdível, a primeira semana de ofertas nos seminovos da Vox Volkswagen está imperdível. Você não pode perder a oportunidade de vir para a Vox Volkswagen no setor dos seminovos e fazer uma grande negociação. É o limpa-pátio da Vox Volkswagen. Venha conhecer as super ofertas que tem para esta semana nos seminovos da Vox Volkswagen. Olha só a primeira super oferta. E tem para você, aqui na 15 de novembro, nos seminovos da Vox Volkswagen, este Vox Highline é 1.6 motor em MSI. O ano é 2015 por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Agora, olha só este Citroën. É um Aircross 1.6 câmbio automático com apenas 6 mil quilômetros rodados. O ano é 2018 por R$ 67.900. Apenas R$ 67.900. Agora, olha só este Renault Logan. Modelo expressão 1.0, este é um 2017 por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta. Chevrolet Prisma. Este é um LT 1.4. O ano é 2016 por R$ 43.900. Apenas R$ 43.900. Agora, olha só este Hyundai X35. É uma 2.0 com bancos em couro. O ano é 2011 por R$ 47.900. Só R$ 47.900. Operação Limpa Pátio. Para começar 2018 com o novo carro na sua garagem, você precisa vir para os seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta. Figuete. Este é um LT 1.4 2016 por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Que está com a operação Limpa Pátio para a primeira semana do ano de 2018. Nós preparamos aqui nos seminovos para você esta super máquina. É uma moto Honda, é uma CBR 1000, é uma Fireblade 2008 com apenas 5.000 quilômetros rodados. Está maravilhosa por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Então, você não pode perder a oportunidade. É a primeira semana do ano de 2018. E as melhores ofertas estão aqui nos seminovos da Vox Volkswagen. Esperando por você. E as melhores ofertas estão aqui nos próximos dias.